Fala, galera! 2020 chegou ao fim! E com ele, o Fala Rafa também vai se transformar. Bora conversar? Já deixa aí seu like, se inscreve e me conta nos comentários como que tá sendo a sua despedida desse 2020. Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Galera, eu não sei pra vocês, mas pra mim, 2020 mudou a gente pra sempre. Foi um ano de grandes perdas e de muitos desafios pra todos nós. E o final desse ano, essa virada, chegou pra mim com algumas transformações necessárias. E uma delas é que eu não vou mais postar vídeos semanalmente aqui no Fala Rafa. Mas isso não é um adeus, e sim uma transformação na nossa relação aqui pelo YouTube. Então, esse vídeo é pra comemorar o final do ano de 2020 e também esses três anos de Fala Rafa. Gente, é coisa pra caramba manter um canal ativo semanalmente durante três anos. E eu me sinto muito feliz de ter vivido isso com vocês. E eu escolhi começar 2021 de uma forma diferente, abrindo espaço pra alguns projetos autorais que estão mexendo bastante comigo e que logo, logo chegam pra vocês. E pra celebrar esse movimento de renovação, eu quero relembrar coisas incríveis que aconteceram nesse ano de 2020 aqui no Fala Rafa. Bora lá? Vamos então ao primeiro vídeo dessa retrospectiva do Fala Rafa, que é o piquenive! Ai, foi tão demais, gente, poder viver isso. Eu sou uma sortuda, né? Porque durante o ano de 2020, poucas pessoas tiveram a oportunidade de comemorar o aniversário com amigos. Mas eu, como boa aquariana, que faço aniversário em janeiro, eu tive a oportunidade de comemorar o ar livre num piquenique gostoso com muitos amigos queridos. Foi incrível! E vocês podem conferir aonde foi esse piquenique e muitos maiores detalhes nesse vídeo lindo que eu tenho certeza que vocês vão curtir e se divertir. Vamos pro próximo, então! Conheci Portugal! Caramba, galera! Tá vendo como esse 2020, ele é surpreendente? No ano em que a maioria das pessoas não viajou, não conseguiu conhecer muitos lugares, eu tive o privilégio também de, no início do ano, fazer essa viagem incrível. Eu sempre sonhei, desde criança, em ir a Portugal, né? Em conhecer Lisboa, principalmente, porque muitos dos meus antepassados vieram de lá e eu sempre tive essa curiosidade. Então, pra mim, foi uma viagem encantadora. E eu recomendo vocês a conhecerem um pouco, através desse vídeo, desses lugares incríveis. E quem já foi, quem já conhece também, reveja esses lugares e se sinta encantada e encantada em lembrar de quando você esteve lá também. Vamos ao próximo vídeo dessa retrospectiva de 2020? Beijo técnico! Caramba, gente! Esse é o vídeo mais assistido de 2020. Fico muito feliz que vocês tenham curtido. Foi um comentário usando a hashtag Rafa Responde e eu respondi com esse vídeo e ele bombou, vocês adoraram ele. Eu faço uma retrospectiva nesse vídeo dos beijos técnicos mais marcantes que eu tive aí. Falo um pouquinho também como é pra um ator e pra uma atriz gravar esse tipo de cena, né? Como que funciona? Como que são os bastidores dessa realidade? Próximo vídeo! Em Casa Comigo! Caramba, gente! Um clássico aí, né? Da quarentena. Um clássico de 2020. Todo mundo acabou fazendo esse vídeo, né? De um dia comigo mostrando um pouco da rotina da quarentena. Eu me diverti muito revendo porque minha rotina já mudou completamente. Dava até pra fazer um novo desse daí, hein, galera? Seguindo em frente nessa retrospectiva. O que é gordofobia? Gente, esse foi um momento muito especial. Eu perguntei pros meus seguidores lá no Instagram quem sabia o que significa a palavra gordofobia. E o resultado foi que a maioria não sabia o que essa palavra significa. Então, eu quis muito fazer um vídeo onde a gente explica, de fato, o que é gordofobia. E a gente escolheu aqui no Fala Rafa fazer isso através dos comentários de vocês. Das vivências gordofóbicas da vida de vocês. Então, o retorno é emocionante. Se você ainda não sabe o que significa essa palavra, tenha a oportunidade de saber. Se você já sabe, estuda sobre esse assunto, assista pra conhecer a realidade de muitas pessoas. Eu queria também adiantar pra vocês que um dos projetos que eu tô preparando aí pra 2021 tem a ver com esse assunto. Já faz um tempo que eu tô reunindo muitos inscritos, muitas partes da minha história em relação ao meu corpo. E como eu fui criando uma autonomia e um amor próprio. Como eu fui conseguindo me desenvolver no meio dessa realidade tão louca que é a gordofobia estrutural na nossa sociedade. Vamos, então, ao sétimo e último vídeo da nossa retrospectiva. Ah, são vários, na verdade. Eu tive o prazer de receber todos os meus amigos de Poliana. Todos não, né, gente? Quem me dera gostaria de ter recebido todos. Faltou muita, muita gente. Mas eu consegui conversar com algumas pessoas sobre a nossa profissão de ator e de atriz. A gente troca várias ideias, várias dicas importantes que podem ajudar aí a você que tem esse sonho, que corre atrás dessa carreira. Foi um prazer imenso receber esses amigos, pessoas com quem eu criei uma relação maravilhosa nesses mais de dois anos de gravação. E eu posso adiantar para vocês que a novidade... Tem uma novidade aí que tem a ver com esse assunto. Tem a ver com a Rafa, educadora, professora de teatro. Mas eu ainda não posso dar muitos spoilers sobre isso. Mas em breve vocês vão ficar sabendo. Muito mais. Amores, eu espero que vocês tenham curtido rever esses momentos lindos comigo. E também espero que vocês tenham aproveitado muito esse canal. Aliás, sigam aproveitando, porque tem vídeos incríveis por aqui. E todos eles foram feitos pra você. Eu quero agradecer a vocês que acompanham o Fala Rafa, que estão dispostos a crescer, a evoluir junto comigo. Esse caminho foi lindo. Eu quero agradecer a cada comentário, a cada história que eu li, me emocionei e me transformou. Eu preciso dizer que vocês me fizeram crescer muito durante essa trajetória. E eu só tenho a agradecer por isso. E é nesse clima de alegria e de gratidão que eu encerro esse vídeo, desejando que o ano novo chegue muito mais gentil e doce com a gente. E que a gente possa aprender com as duras lições de 2020 pra lutar e construir um 2021 muito melhor. Amo muito vocês. Feliz ano novo. E fiquem ligados, porque já já eu vou estar de volta.